O tema da nossa conversa hoje é a estupidez. É preciso um cidadão ser muito estúpido para exigir mais leis e penas mais pesadas num país onde as leis e as penas são aplicadas de forma tão celeste. Se não vejamos, se um cidadão está dentro do carro, num parque de estacionamento vazio, a comer uma Santos, ou se um comerciante serve meia dúzia de cervejas num sótão a um grupo de amigos, dura Lex, Sad Lex. Semelhaste pessoas festejam o título de campeão numa festa de bar aberto, em público e em direto na televisão, sem cumprir qualquer das regras de segurança, as autoridades têm de condescender e ainda levam na tromba. Para já não falar, na legislação contra a corrupção, que toda a minha gente reclama e que PS e PSD negociam, o termo vem mesmo a calhar, porque se trata mesmo de um negócio. Se eu sou a favor, não gozem comigo. Seria mais fácil, como é óbvio, a máfia napolitana e a máfia siciliana aprovarem um pacote legislativo de combate ao tráfico de droga, do que o PS e PSD aprovarem um pacote legislativo de combate efetivo contra a corrupção. Leis de faz de conta já temos mais do que a conta. Se a corrupção é a sua única forma de vida conhecida, e é que os mantém agarrados ao poder como uma lapa, alguém acredita que sejam capazes de legislar contra si próprios? Uma coisa é ser hipócrita, outra coisa é ser estúpida. E estúpidos eles não são. Faz é a de nós estúpidos. Que também não somos, apesar de muita gente fingir que é. E há muitos que fingem tão bem que até me chego a convencer que são.